Eu vou aproveitar até o seu espaço aqui para esclarecer uma coisa. Saiu uma reportagem no Fantástico, que seria o avô, porque ela ligou para o avô, porque é uma agente penitenciária, disse que a Jatobá confessou para ela. Ah, nós fizemos porque o pai do Alexandre mandou a gente fazer isso. Isso é mentira, viu, gente? Ah, não existiu nada disso. Não existiu. Por quê? No momento em que ela liga, para, ela liga primeiro para o pai dela. Entendi. No momento em que ela liga, ela está sozinha lá, o Alexandre está lá embaixo. A menina já estava caída lá. Isso, já tinha acontecido. Aí, segundos depois, ela desliga, é uma conversa rápida. Ela diz, fiz merda, o que eu vou fazer aqui? Ah, pai, pelo amor de Deus. Aí, pá, aí ela liga para o sogro. Meu Deus, aconteceu um negócio, aí o que a gente vai fazer? Não deu tempo, a menina já estava lá embaixo. Não deu, e é muito curto a conversa. Então, não foi o avô que falou assim, ah, vocês vão jogar a menina pela janela e fala que tinha um cara de camiseta preta aí.